Oi pessoal, aqui é o parque Petrolina Aqui as casas construídas, financiadas pela Caixa Econômica Federal Aqui já fica um pouco fora da rua, fica aqui né, tem aqui a Caatinga Aí hoje eu estou aqui porque estou em Maçana ali essa casa Na parte interna né E esse é o parque Petrolina, não sei o nome aqui dessa rua né Estou chegando agora, comecei ontem Eu sei que aqui tem muita obra aqui Eu vou em Maçana essa casa ali Aqui é o oitão, por enquanto aqui são outros terrenos aqui ó Aqui o pessoal compra o terreno E constrói Aqui é a textura da casa aqui ó Textura na rolo, feito no rolo Olha aqui, os fundos aqui Deixa eu ver aqui pra esse barraco aqui Olha aí, olha o tanto de casa que tem pra aí ó Olha a sobra aí Olha a sobra aí A sobra estão ali trabalhando ali São casas boas viu Que cá tiver condição de comprar o terreno Aliás o dono aqui compra né E constrói pela caixa Pois é, e aqui a frente aqui ó Essa Caatinga aí Aqui o pessoal aqui O proprietário da casa vai Fazer aqui a pracinha Um caborei ali Aqui eu não sei Tem um negócio tipo um passeio aqui Tá um pouco ventoso Fazendo barulho Aí, desculpa aí Olha o caborei Ah Vamos voando ali ó Sentar lá no No cabo Tipo uma quadra Não sei o que é Ali a Caatinga aí Pois é pessoal Eu vou Agradecer a todos vocês aí Que tiver Assistindo esse vídeo Você que é novo Tá chegando agora Pode se inscrever Aperta o dedo aí No sininho de notificações E seja inscrito no meu canal No canal Sertão Petrolina Repórter Meu amigo Fernando Antônio Ferreira Vou até aqui E aí E aí aqui é novo esse parque petrolina uns quatro anos né então começaram a construir aqui né mas é caro um chão aqui para você comprar um lote compra parcelado aqui então construindo mais uma casa aqui aí a catinga vai lá mais as casas lá peça passar um carro lá na frente e eu vou voltar aqui pois é pessoal aqui é o parque petrolina aqui é onde tem muita obra estão construindo muita casa e na petrolina toda só que não canta aqui tem obra viu eita pessoal hoje mais um dia de luta hoje é terça-feira vamos dar início aos trabalhos né enquanto é cedo cuida cuida vamos trabalhar mais progresso vamos construir vamos entrar aqui para vocês verem aqui aqui a casa ó olha a frente aí da casa o parapeito aí aqui já emacei a metade aqui já tá nessa sala aí tem que forrar o chão aí com a lona aí rebarba caindo aí fica mais fácil para fazer a limpeza agora vou aplicar esse material tá ali aí palo agora vou aplicar vou aplicar o selador aqui nesse quarto, nas paredes e vou dar duas mãos de massa corrida para depois vir o final com a pintura final é pessoal vou encerrar o vídeo aqui peço a todos vocês aí que deixam um like aí bem especial para apoiar aqui o nosso canal quem é novo está chegando agora pode se inscrever também no canal certo se inscreva aí aperta o dedo no sininho aí e ative as notificações chegar até vocês aí é nós estamos juntos aí um bom dia para todos vocês aí a hora que você estiver assistindo aí bom dia boa tarde boa noite né mais um dia está aí iniciando hoje terça-feira certo meus amigos deixa o like aí se inscreve no canal até o próximo tchau e aí e aí e aí e aí e aí A casa é essa aí.